Saudações gente bonita, em Goiás são 9 horas e 10 minutos, 20 graus celsius, mestre Leider aqui falando. Gente, um ponto importante que eu não destaquei o suficiente ontem, é que já é hora de começar no pós, e com certeza as entidades políticas territoriais envolvidas já estão pensando no pós, no pós Israel e no pós Ucrânia. Esses dois países vão deixar de existir, certo? Mas isso tem significados profundos, tem significados profundos. Então vamos tentar analisar a natureza desses significados. Primeiro, pós Ucrânia. 10 milhões de ucranianos já saíram do país. Foram para a Rússia ou para a Europa, a depender de suas preferências políticas e ideológicas. Nazis vão para o oeste, os que se sentem russos vão para o leste. Mas, considerando tudo, e considerando também os territórios que já são russos, ainda existem uns 20, 25 milhões de ucranianos. O que vai ser feito deles? Bom, e como eu disse, depende. Gente, o arranjo mais provável hoje, se fosse seis meses atrás, a Novo Rússia ficaria com a Rússia. Só que é aquilo que o Vladimir disse logo após o fracasso promovido pelo Boris Johnson da Conferência de Istambul. Quanto mais vocês demorarem, maior vai ser o preço da derrota. Então, a realidade de hoje é muito diferente da de seis meses atrás. A realidade de hoje é, como eu disse no último vídeo, o número médio de vítimas, de óbitos. Vítima é a palavra forte, porque escolheram lutar. O número médio de óbitos do lado ucraniano passou de 1.400 para 2.230, por dia. É óbvio que ninguém sustenta perdas tão devastadoras por muito tempo. Ainda mais, depois de ter perdido o quê? Pelo menos um milhão. Então, a Ucrânia está nos estertores, nas últimas. É o quarto exército formado, que já foi aniquilado. Da onde eles vão tirar pessoal para um quinto? Virtualmente, todos os que estavam qualificados, bem treinados, capazes, já foram desvividos. Não tem mais oficial, não tem mais gente capacitada. Não adianta, acabou. 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 E parece que nos F-16, que chegaram ontem, um já desertou. Então, gente, acabou. Já era. Certo? Acabou. Então, já é hora realmente de pensar no posse. A Finlândia deu o tom. O presidente, que três meses atrás estava todo pampeiro, né? Falando e acontecendo. Vamos chegar em Moscou. Murchou a orelha, abanou o rabo. Pô, não, gente. Vamos conversar. Senta aqui. A fala do presidente da Finlândia deixou claríssimo qual que é o nível das coisas. Não é real. Esquece o jornalismo declaratório. Não é, esquece o jornalismo declaratório. Do tipo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E não sei o que, nosso plano. Não, não, esquece isso. Acabou. Já era. Então, a real é o que o presidente da Finlândia deixou escapar. Ó, perdemos, erramos, fomos moleque. Foi mal, estava doidão. Certo? Agora, como o Vladimir disse, quanto mais demorarem a rendição, piores serão os termos sob os quais eles irão se render. O que é evidente. O que é óbvio que iria acontecer. Então, agora, não é só a Nova Rússia. É a Nova Rússia e todas as terras a leste do Dnieper. Se enrolar mais um pouco, perde Kiev. Mais um tiquinho e perde a Melorússia Central. Isso significa que, sendo realista, que os eleis, enquanto não for deposto, vai continuar lutando pela OTAN, a gente tem que levar em consideração também que a população já está se revoltando. Levantes, insurreições, estão acontecendo em toda a Ucrânia. As pessoas não são idiotas, elas perceberam o que está acontecendo. Os eleis, que é a família deles, os generais, os governadores, cada vez mais ricos, e eles jogados na miséria. A eles, restou o papel de ser viúva, órfão. Foi o papel que restou os ucranianos. E eles estão vendo o que está acontecendo. Eles não são idiotas. Não são idiotas, está óbvio. Eles perceberam e estão reagindo a isso. Então, por isso que eu falo, Ucrânia, esquece. Só que é necessário pensar no pós-Ucrânia. Sendo realista, hoje, Nova Rússia já era. Terras a leste do Dniepia já era. E eu creio que a Malorússia central também já era. Na toada que está caminhando, a Malorússia ocidental também vai ser russa. Traduzindo, a Ucrânia inteira, com exceção, provável, porque aí a Rússia cimentaria a Cisânia no interior da OTAN. E isso é vantajoso. A Rússia pode entregar o Oblast de Lvov, para os poloneses, a Bukovna do Norte, para os romenos, a Rutênia para os eslovacos. Não toda a Rutênia, porque a Rússia precisa fazer fronteira com a Hungria. Então, digamos, a Rutênia ocidental e a Rutênia central, para a Eslováquia, atrás de Carpátia, para a Hungria. Por que a Rússia precisa doar a fronteiriça com a Hungria? Porque a Sérvia não tem saída para o mar. Para a Rússia proteger a Sérvia, para a Sérvia ter saída para o mar, sem depender de nenhum país da OTAN, ela precisa fazer fronteira com uma nação aliada, que sirva de ponte entre ela, a Sérvia e a Rússia. Então, nesse sentido, a Rutênia oriental será parte da Rússia. Se não, a Rutênia inteira. Mas acho que a Rutênia inteira não, logo, o Vênus eslovaco é simpático, então, somente a Rutênia oriental. E aí as fronteiras ficariam mais ou menos assim. Deixa eu mostrar para vocês. Quanto aos ucranianos, bom, nunca existiu ucraniano, né? Ucrania foi uma invenção. É claro que existe o idioma ucraniano, mas o país ucraniano não. Então, provavelmente, para não criar problema, eu até creio que os russos incorporarão a Nova Rússia, chamando ela de Nova Rússia, incorporarão a Malorússia, chamando ela de Malorússia. Kiev pode ser dado um status especial, como já é o caso de São Petersburgo, Moscou e Sevastopol. Um status especial para Kiev. Essa tende a ser a... E eu acho que também para Bessarabia. Para Bessarabia pode ser também um status especial. Talvez para Transnistria. Então, eu acredito que, na maneira como as coisas estão caminhando, o que era a Ucrânia, mais a Transnistria e pedaço da Moldávia, tende a ser transformado nos seguintes sujeitos federais. Nova Rússia, Malorússia, Transnistria, Kiev e Bessarabia. Além, claro, da Crimeia e de Sevastopol. Terminará dessa forma a curta, mais trágica, aventura ucraniana na tentativa de criar um Estado Nacional de modelo ocidental. Eu acho que o conceito de Estado Nacional baseado em etnia dominante, ele vai morrer. Porque é o problema da Europa, né? A Europa, alguém já disse no passado, alguém muito mais importante que eu, disse o seguinte, que ou ela se torna como o Brasil ou se transforma na Alemanha de 1933, 1945. Porque esse negócio de imaginar a Europa moderna em que cada Estado Nacional representa um grupo étnico específico, não vai mais dar certo. A França, goste, os franceses étnicos ou não, é cada vez mais muçulmana e cada vez mais negra. e assim em muitos países da Europa. Cada vez mais migrantes estão neles. Não dá para imaginar sociedades baseadas em grupos étnicos. Essa foi uma lógica do século XIX. Século XXI é multicultural. Gostem eles ou não, a Rússia já é assim. A Rússia já é um país multicultural. Então a Rússia está preparada antes de ser necessário se preparar. A Europa vai ter que se adaptar. ou morrer. Porque com as taxas de natalidade que eles têm, a Europa desaparece de maneira natural até 2150. A população só está diminuindo. Então, um Estado ucraniano, a tentativa de ucranizar a força, não só russos, mas romenos, húngaros, rotenos, poloneses, evidentemente fracassou. ela estava condenada desde o início. Esse modelo de Estado, repito, reitero, foi do século XIX. Estamos no XXI. É necessário entender isso. Ok. Finito. O caso israelense. mas antes, os nossos reclames. Muito bem. Israel também está condenado. nós já explicamos várias vezes as razões. Já perdeu mais de um milhão de habitantes dos sete e meio que tinha. Vai perder entre dois e três milhões por migração pura e simples. Quando o eixo da resistência, particularmente os rutis, acertaram Jaffa, que os imigrantes de origem europeia oriental chamam de Tel Aviv e falaram isso aqui não é mais seguro, eles lançaram a braba, como os jovens diziam. Lançaram a braba. Não tem mais lugar seguro para vocês. Vocês não estão seguros em lugar nenhum. Raifa vai começar a ser legitimada. E quando a legitimação de Raifa começa, ela vai ser rápida. Porque o Estado de Israel não tem força nem capacidade militar para se defender no norte. Isso já ficou claro. Quando eu vejo eles falando que vamos ocupar o sul do Libro, gente, eles não estão dando conta de defender o norte do país deles. Vamos ocupar o sul de outro. Ah, por favor. Para com isso. Essa tentativa foi ontem, né? Que se aventou a ideia, o Bibi. Ó, vencemos, tudo bem. Nós ocupamos Gása, porque já vencemos. E em troca, a gente só pede que eles ocupem o norte de Israel. É pedir pinico. Estão pedindo pinico. Mas não vão ganhar. Reitero que eu já disse. A reunião em Beijing foi para resolver algumas coisas do tipo que eu já disse. Vou explicitar rapidamente. Como é um Estado terrível, apoiado pela OTAN, por poderes imperialistas, contra um povo humilde, pobre e oprimido, os palestinos não conseguem se libertar sozinhos. as nações islâmicas vão fazer isso por eles. O Irã, a Arábia Saudita, o Egito, o Iraque, a Síria, as Emiradas Árabes, a Turquia. Cada um do seu jeito. Cada um, a Argélia, a Indonésia, a Malásia, todo mundo dando a sua contribuição. Do jeito que pode, do jeito que consegue. por isso, eu acredito no que? Vão colapsar o Estado. A Marinha já está colapsada. Porto de Ilha já está fechada. Em breve, a cidade e Raifa também não serão mais operacionais. O Exército Capenga não estão dando conta nem de reprimir. Basta ver as cenas dantescas que aconteceram nas prisões que eles controlam. Não estão dando conta do norte e vão ter que se retirar do sul. Tem cada vez menos gente para reprimir e um percentual cada vez maior da população nativa. Pronta para fazer uma terceira e última enorme entifada. Então, a solução é os 3 milhões, mais ou menos, recuperáveis saem pacificamente. Só migrar. Tel Aviv não está mais segura. Raifa não está mais segura. Migre. já está acontecendo. Mas sobra 3,5 milhões. Desses 3,5 milhões, meio milhão já morava lá e descender daqueles que já moravam lá. São judeus palestinos. Não são más pessoas. De forma alguma. sob o comando otomano sempre viveram muito bem com cristãos e muçulmanos. Então, essas pessoas que não cometeram atrocidades, elas e talvez parte dos judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, que são contra a existência do Estado de Israel, eu creio que essas pessoas são bem-vindas para ficar. vamos imaginar com um espírito muito abnegado de grandeza dizer que essas pessoas são um milhão. Sobra 2,5 milhões radicais que participaram ativamente de todas as atrocidades desde a Náquiba. Passando por Suez, 6 dias, Yom Kippur, sul do Líbano, primeira intifada, segunda intifada, primeira, segunda, terceira e quarta operação contra Gaza e da atual. Essas pessoas elas não têm como ser perdoadas. Não têm. Não têm como exigir dos palestinos que as perdoem. então, bom, e não é certo, não é correto moralmente, reticamente, acho que nem legalmente do ponto de vista de direito internacional que outros países azuis se sigem, mas sem força aérea, com exército operante, sem marinha, com artilharia debilitada e um pouquinho de auxílio, os palestinos conseguem, se Jordânia mais Gaza, resolver os próprios problemas. Foi muito provavelmente para isso que a China os convidou. nesse sentido, eu ouso inventar que talvez não tenha sido Israel que resolveu o Ismail Ranier. Como assim, Líria? A gente sabe que o Hamas foi criado pelo Estado de Israel, pela moça B e pela Cia. Gracinha. Certo que Hamas foi criado por eles, ninguém confiava neles, ninguém gosta deles. Sabe o bode na sala? Então, desses 14 que foram chamadas para conversa, acho que 13 tinham ideias próprias. Nesse sentido, o mais forte desses 13, goste se ou não é a Fatah. Então, a Fatah, como se fosse aquele que tinha 12 filhos, chamou os outros e falou, cara, ok, nós todos aqui conversando, falando em paz, preparando para o pós-Israel, mas se a gente realmente quer conversa com eles, como é que a gente vai fazer um pós-Israel se uma entidade criada por Israel ainda está entre nós. Então, existe a chance, não é desprezível, de ter sido eles mesmos que tenham resolvido o Ranier. Porque não foi só a fase de segurança do Irã. alguém deu com a língua nos dentes, falou, arrasteou o celular dele, mas quem deu o número? sabe? Sabe? Leida, você está falando que talvez não tenha sido Israel? Exatamente. Ah, mas eles estão culpando Israel. É óbvio, Israel mesmo não foi, mas é óbvio que eles vão culpar Israel. Quem estuda a história romana, deve saber o famoso episódio, acho que de Júlio César, a esposa se chamava Pompeia, Júlio César se divorciou dela depois de boatos de chifre, mesmo sabendo que era inocente, e quando foi confrontada por ela, ele disse, a esposa de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, existe um país que definitivamente não parece honesto. Não podemos culpar os nossos irmãos muçulmanos de terem usado a mesma estratégia que os Estados Unidos usam desde sempre, a falsa bandeira. Então, já que o culpado parece ser Israel, vamos agir como se o culpado fosse Israel. Isso é um pretexto ótimo para resolver algumas coisas, para as diferenças. Pretexto fantástico. Não dá para desperdiçar. o Irã já convocou o conselho de guerra. Vai haver guerra. Mas, como eu disse, provavelmente com baixas mínimas dentro do serviço, alvos turcos, nem sírios, nem libaneses, iraquianos, tem a legitimidade para fazer o que é necessário ser feito para resolver o problema dos 2,5 milhões dos imperdoáveis, quem tem essa autoridade, essa legitimidade são os próprios palestinos. Eles só não têm as ferramentas. Mas, isso pode ser providenciado. e eu creio honestamente que é exatamente isso que está para acontecer. O pós-Israel já está sendo decidido. Se já não foi, nas reuniões na China, com acertos finais na conversa de ontem entre Irã e Arábia Saudita. O que é deles está guardado. Mas, não vai ficar guardado por muito tempo. Ok? Tenha um ótimo dia. Tchau.